Aqui vai um abraço virtual. Você vai ser minha melhor companheira. Olha a alegria da Bibi, mãe do Samuel, com a Alexa dela, gente. Bibi, fala pra ela cantar parabéns pra você. Alexa, hoje é meu aniversário. Canta Happy Birthday for me. Parabéns pra você, nessa data querida. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. É bom, Roquefeira. Tudo bem? Eu te amo, Alexa. Você quer pôr no Salmo 91, né? Você é muito importante pra mim. Você quer pôr no Salmo 91, treina pôr no Salmo 91 aí. Fala pra ela pôr o Salmo 91, Bibi. Salmo 91. Coloca o Salmo 91, Alexa.